Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vocês que não me conhecem, eu sou Verusa Figueiredo e o assunto desse vídeo é um formulário preenchido de um atestado médico e odontológico para envio de informações anexados ao processo através das análises de forma remota, certo? Para, por exemplo, uma perícia médica documental para um auxílio doença, certo? Então, foi publicado no Diário Oficial da União, uma portaria onde regulamenta o novo modelo do atestado médico odontológico e todas as regras que serão disponibilizadas, certo? Através do SUS, né? E das clínicas particulares e as clínicas públicas, né? Através das ações públicas e privadas, tá bom? Então, olha só, foi publicado, como eu já citei, e eu vou mostrar para vocês aqui como será o preenchimento desse atestado médico para ser enviado através do programa atestado médico, que é análise de perícia documental, onde não haverá necessidade de um comparecimento presencial, certo? Então, olha só, é importante que você, que é segurado, preste atenção quando o médico preencher o formulário, certo? do atestado médico odontológico, certo? Porque, segundo o próprio ministro e segundo Adriane Bramante, que é uma advogada da área da previdência, certo? Se houver falta de qualquer detalhe, não será concedido esse benefício por conta do erro que foi encontrado nesse atestado médico e odontológico, certo? Então, vocês vão ver aí do lado como será preenchido, relatório médico ou odontológico, certo? Nome completo de quem está pedindo o benefício, data do documento até 90 dias no máximo, certo? Diagnóstico detalhado ou CID, data de início do afastamento, prazo no caso de afastamento, se faltar qualquer detalhe, seu benefício poderá ser indeferido, certo? Assinatura do profissional, nome legível, né? Pra que eles possam entender, apesar que o INSS criou um programa, onde de forma automática vai aí atualizar essas informações, certo? Mas é obrigatório uma assinatura, uma identificação legível desses detalhes, desses dados, certo? Assinatura do profissional, CRM ou CRO do profissional, certo? Então, há esse novo modelo, certo? E o importante, um bom relatório, boas informações completas sobre o período de incapacidade laborativa, certo? Uma incapacidade temporária. As pessoas que também têm problemas na área de auxílio-acidente, também podem fazer essa análise documental, mas têm que apresentar o CATE, certo? Também há um detalhe importante, quem estiver em busca de um auxílio-doença por incapacidade temporária e já está com uma perícia agendada, mas essa perícia está longe ainda, Essa pessoa pode optar pela análise documental, basta solicitar pelo meu INSS ou pelo número 135, agendando um atendimento presencial para apresentar as documentações e anexar ao processo, no caso do número 135, E pelo meu INSS, basta incluir as documentações ao processo, certo? Então, é importante que vocês compartilhem, que vocês repassem essas informações aí para as pessoas que, nesse momento, lutam para ter o reconhecimento de um benefício na área de auxílio-doença por incapacidade temporária, Que será, segundo o governo, as ações já estão em andamento, segundo o ministro, nesses próximos 60 dias, está em todo vapor, as análises documental, através do programa A Teste Médio, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, deixe o seu comentário, a sua participação, muito obrigado, que Deus abençoe imensamente cada um de vocês que chegou até aqui e os que saíram também antes de chegar ao fim desse vídeo, né? Que tenha aí a mesma importância para mim, tá bom? Tchau, tchau!